Essa pandemia não é uma invenção para a esquerda chegar no poder? O que você acha? Porque aqui o cartório de registro civil do Paraná diz exatamente ao contrário que aumentaram o número de mortes no Paraná. Bom, é complexo também esse tema seu. Primeiro, realmente tem muita gente morrendo de Covid. Eu estou presenciando isso no dia a dia. De Covid mesmo. Ocorre também que pega um cidadão de 84 anos que tem uma doença pulmonar crônica, uma bronquite, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente chama de DPOC, ele é um bronquítico crônico, ele está sempre com problema. Já teve pneumonia, já foi internado. Esse indivíduo é suscetível a sofrer mais com o advento se ele pegar a Covid. Eu tenho um caso desse, um senhor de 90 anos. E ele está sofrendo, ele já está há quase 30 dias doente. E aguentando, segurando, resistindo. Esse paciente morre de Covid. Ora, então o que a gente chama de comorbidade. Ele morreu da Covid. Está lá no atestado de óleo, morreu da Covid. Só que ele estava, morre ou não morre, por causa da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro exemplo. O sujeito já teve um infarto. Ou não teve, mas ele tem chance de ter. Ele não sabe, mas as coronárias dele estão semi-obstruídas. Aí ele tem a Covid. Aí entra na fase pulmonar, na fase de lesão arterial. Essa fase de lesão arterial forma pequenos coágulos, pequenos êmbolos, que vão entupir ou o pulmão mesmo ou o coração. E aí ele tem um infarto em cima da Covid. Ele está com Covid e tem infarto. Mas ele já tinha a pré-disposição para ter infarto. E ele morre de Covid. Então essa é a outra explicação. A outra é que está superfaturado, vamos dizer assim, esse número de Covid. Todo mundo, já tem exemplos aos montes disso, de pessoas que entraram no hospital com outra coisa. Era uma pneumonia, pneumonia, pneumonia. E foi diagnosticado, foi colocado no atestado de óleo como Covid. Se isso é um plano da esquerda, eu também não sei. Eu não sei. Pode até ser. Mas eu não sei. O fato é que, isso é fato, todos vocês jornalistas e hoje a própria população já sabe que muitas dessas ações são para derrubar o presidente como foi feito nos Estados Unidos para derrubar o Trump. E agora a bola da vez é o Bolsonaro em 2022. Temos que derrubar esse homem, diz a esquerda. E diz descaradamente, eles dizem na lata. Temos que derrubar esse homem. Temos que, uns até falam, temos que mandar matar esse homem de novo tentar. Chego a dizer isso, segurando a cara dele, dizendo que é para cortar o pescoço dele. Sabe? Isso está óbvio, está evidente. Todo mundo sabe disso. Hoje com a internet a gente sabe disso.